Olha esse esgoto agora, ô Marcos Santana, prefeito de São Cristóvão, veja na sua venta agora, bicho, bota no ar. Olha, eu estou aqui na rua A, Tijuquinha, cidade de São Cristóvão. Isso aqui na minha mão é um recibo da Dezo. Eu vou pedir para o Guarani mostrar aqui, olha o recibo da Dezo, na casa da Dona Isabel, esgoto, vocês estão vendo? Ela paga 14 reais e 25 centavos, enquanto paga de água 35 reais. Mas veja só como é que está o esgoto aqui. A situação, a população paga a taxa de esgoto e não tem o esgoto adequado. Olha só, já metade da rua por esta água fétida, vocês podem ver, é uma situação triste que passa essa população aqui, mostrando aqui, olha só. E a água aqui derramando, olha, água de esgoto aqui, durante todo o dia com lama, um absurdo. Eu vou conversar com uma das moradoras, uma das mais prejudicadas, a casa dela é essa aqui. E ela está ilhada, praticamente ilhada com a família, por causa desse esgoto aqui. Mas até parece que a senhora não paga. É, parece que eu não pago mesmo, porque isso aqui não é da agora não. Isso aqui é muitos anos. Desde quando eu vim morar aqui, eu tenho 28 anos que moro aqui, que isso aqui nunca é endereço. 28 anos? 28 anos. 28 anos pagando a deso? E nada de resolver o problema, porque eles vêm, eles entopem hoje, vêm. Aí no outro dia já mais entupido, porque isso aqui é uma tribulação que está tudo entupido aí. Quando entope ali, entope ali, entope isso aqui tudo. Não é da agora, a gente vem sofrendo aqui, as crianças adoecem, todo mundo fica doente. Porque não aguenta, de noite ninguém aguenta assistir televisão. É, muito muriçoca, mosquito, né? E o odor, né? O odor, ninguém aguenta. Agora veja só, Gilmar Carvalho, onde é que chega água aqui? Quando chove aqui, deve ser um problema, hein? É, é um problema sério, ninguém pode passar aqui não, quando chove. Juntar água de esgoto com... Misturado, né? Misturado, esgoto, fossa tudo, é. Tem que chegar para resolver, Gilmar Carvalho? Tem jeito não, amigo. Olha, o povo só está pagando. Se não estivesse pagando, está aqui, eu estou mostrando o recibo aqui, eu vou mostrar o recibo aqui do banco, ó. A conta está paga, a conta está paga, o povo está pagando e está sofrendo com a deso. Olha aí, olha que absurdo. Ora, quer dizer então que 28 anos de sofrimento, pagando para sofrer. Pagando para sofrer mesmo, é. 28 anos, criei meus filhos, agora é os netos. Criei tudo aqui, é desse sofrimento. Paga para sofrer, viu, Gilmar? A dona Josefa paga para sofrer. Há 28 anos pagando, vocês viram o recibo do pagamento, e a situação é essa aí. A rua, buraco de um lado, esgoto do outro. Eita, sofrimento para o povo, Gilmar. A situação aqui está pesada, hein? Na Tijuquinha, em nós, é na cidade de São Cristóvão. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Da Tijuquinha, Douglas Magalhães. Meus queridos aí, a Dezo acaba de informar a produção que resolve o problema amanhã.